Meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, velho, no canal do Loda Hort. E, rapaziada, seguinte, hoje vocês podem ver, velho, que eu estou com essa arma de paintball. E pelo título e pela thumb, vocês viram o que eu fiz. Rapaziada, é o seguinte, eu não fiz ainda, mas eu vou fazer. Mano, o Renan tá com o carro novinho. Mano, ele acabou de lavar, inclusive. Ele acabou de lavar. Seguinte, a única pessoa que trollou o carro dele, eu acho que foi o Renato e o Gui, o que colocou postiche. É, é. E o Renato, mano, o Renato foi o mais hard. Ele tacou aquele iogurte pra caramba, iogurte podre, mano, no carro do Renan. Só que eu, eu vou catar. Nossa, mentira. Viado, será que é massa? Eu vou testar aqui no Chevette, rapaziada. Que não tem problema se amassar. Por quê? Eu quero ver se é massa se achar no carro do Renan. Léo do céu, mano. De verdade, se eu fizer isso no carro do Renan. Limpa aí, vamos ver. Ah, não é massa, não. Ah, mas... Ah, mas dá medo, né? Porque aqui foi no Chevette. É porque a lata do Chevetinho é mais resistente, né? É mais resistente. É do que uma BMW, né? É, verdade. É, com certeza, né? Chevette capota, funciona. E anda. Eu duvido se aquele carro capota... Nunca mais funciona. Liga a luz da injeção na hora. Liga a luz da injeção na hora. Eu não tenho vontade de pegar a arma. Acabou as bolinhas. Não! Chacoalha. Mano, tá ligado? Eu quero... Vamos agraiar ele. Fuzilar, tá ligado? Só de restringar no meu camarada, eu já tô triste comigo. É, o que? Você acabou de lavar o seu carro. Eu acabei de lavar o meu carro, eu tô triste comigo mesmo. Mas, véi, já pensou de verdade mesmo. O Renan vendo isso. Vem cá, rapaziada. Tá, vamo lá mostrar. Vem pra saber que sua garagem é a garagem mais rica da casa. Por quê? Porque a sua é gigante, véi. Eu adoro eles. Não, mano. É uma garagem gigante. Eles pegam uma tendinha. Rapaziada, o Renan, ele veio todo feliz, mano. Falando que ele ganhou essa tenda aqui da GP1. Mano, de verdade, ele não sabe nem o que eu vou fazer, mano. Ele colocou no carro dele pra proteger do sol. E se eu der uma... Não. De verdade. Acho que no vidro isso não dá nada, não. Nossa, Léo. Léo, 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 Léo do céu, meu irmão. Essa é a tua garagem de hoje, rapaziada. Caraca. Na hora que o Renan vê isso, ele vai ficar... Ô, Pézão. Dá uma, dá uma no Pézão. Ô, Pézão. Dá uma no vidro. Vamos dar também no vidro. Chega, Léo. Chega. Mano. Ó, vai, é seu. Só que bebe pra caralho, hein. Mano, de verdade, o bagulho vai ser insano. Eu vou fazer isso no carro. Nossa, você surgiu todo o vidro dele. Ai, que vagabundo. Então, rapaziada, vamos ver o que o Renan tá fazendo. Eu acho que ele tá lá com os moleques. E eu tô pensando em metralhar agora mesmo, mano. E se eu fazer assim, eu vou chamar o Renan lá naquele vidro lá, ele vai ver e você começa a metralhar. Nossa, é verdade. Aí ele vai sair correndo. Faz isso, mano. Nossa, é verdade. Demorou, demorou? Fechou então. E eu vou te dar do lado de lado. Isso, 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 isso. Vai te dar uma perna, dói ou não? Não sei, eu acho que não. Deixa eu ver. Ah, mentira, Pezão. Você é louco. Vamos ver, Pezão. O Pezão é corajoso. Pegou? Isso aqui nem estourou. Ah, sai correndo. Nossa, miado do céu. Mentira. Não está estourando o Pezão. Para de fazer fonte com a perna. Não estourou, mas perdeu. Não, deixa. O Pezão vai para lá, senão ele vai matar o C aqui, filho. Não vai lá te matar aqui. Olha, abastece de bolinha. Está acabando, está não? Está acabando as bolinhas? Mano, eu acho que o Renan ele vai ficar muito puto. Lógico que vai, Léo. Não tem bolinha para caralho. Sério? Vamos fechar os vidros. Fecha os vidros dele primeiro aí. É, vai que espirralar. É, não, se espirralar dentro... Mano, vai lá, então. Apaziada, seguinte. Eu estou com medo de estragar o carro do Renan. Não é isso que eu quero, tá ligado? Eu quero, tipo, só assustar ele. Só dar um susto. Mano, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver se... Estoura. Eu quero estourar a bolinha. Eu quero jogar o carro dele com isso, só que na hora que ele ver, eu vou tirar no vidro. É. Porque, mano, a pressão de uma arma dessa é muito forte. Eu estou com medo de ficar um monte de vinco, tá ligado? Um monte de amassadinho. Mano, então eu vou fazer isso aqui, ó. Vai estourando. Parece um monte de abuticaba. Vou estourando. Nossa, o melasso. Estoura. Mano, é difícil estourar. Isso aqui não é bom, hein? Meu amigo do céu. Uou. Nossa. Caraca. Mano, eu vou estourando assim, né? Fica com a unha. Nossa, essa aí foi boa. Viada, não boa. Ele vai pensar que eu atirei tudo no carro dele. Vai. Mano, eu quero ver muita cara do Renan. Aquele é muito saquinho. Meu Deus. Tem uns que é difícil, né? Nossa. É de si, ó. Bruno, vamos fazer o seguinte. Vamos aí, ó, viado. Vamos, ajuda, ajuda. Vamos estourar. Vai. Vai. Oh! Ah, Bruno. Foi mal, viado. Viadrinho, ó. Olha você, viado. Viado não dá, Bruno, não. Vai ter que querer, Bruno. Júlio. Ah, mano. Olha, então, volta na parte de estourando o Bruno. Vai ter que querer, mano. Isso aqui. Oh! E bom, rapaziada, ficou desse jeitinho aqui que vocês estão vendo, mano. A M2 do Renan, velho. Eu fiquei desse jeitinho aqui. Mano do seu nome, eu fiquei estourando o Bruno, mano. Foi mal, Bruno. Foi sem querer. Mano. Mano, eu também, velho. De verdade, aqui na lataria inteira, eu não vou atirar. Eu vou atirar nos vidros, porque não vai quebrar, não vai amassar, tá ligado? Tomar. Eu vou te quebrar esse vidro, eu tô fudido. As corras. Mano, e eu preservei a tirar na lataria do carro, até porque é um carro muito caro. Que susto, mano. Mas eu quero o Renan ali, o Gabo. Dá uma atirada nessa tenda também. É, eu vou atirar na... É isso, verdade. Mano, eu vou acabar com tudo agora. Renan, você vai ver o que eu vou fazer com o seu carro. E seja bem-vindo ao começo da minha trollagem. Olha, eu vou lá então chamar ele. Se prepara aí, mano. Alô, Bruno, vai indo, que eu vou ficar posses ali. Vou colocar mais bolinha e vai lá. Fechou. Ó, rapaziada, eu vou chamar o Renan pra ficar bem ali, ó. Se tiver mais gente lá na sala, Bruno, pode chamar. Mano, esse aqui vai ser épico. Vai ser épico. Renan, essa trollagem é só pra você. Vamos ver se tá pegando. Tá. Eu quero que ele apareça ali. Eu vou tirar um boné daqui, vai sujar. Ele vai ver. Na hora que ele ver, eu vou mandar. Cadê o Renan? Ai, mano, tô nervoso, rapaziada. Isso é louco. Ai, parece. Ó, rapaziada, é o seguinte. O Leo tem uma surpresa pra todo mundo. E quer que todo mundo vá ali no espelho, no vidro. Você tá vendo GTR? Vem cá, que você vai ver outra coisa, filho. Vem cá, vem cá. Ó, todo mundo aqui para o grande show. Ó lá. Olha o grande show do Leonardo. Tá dando rajada, meu irmão. Travou? Não trava não? Travou. Renan. Tá porra. Olha lá, saiu no choco. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu tô... Ah, tô com uma boiação. É brincadeira. E eu bati a compra na minha cara, minha... Ai, me deu um pulo de mim, meu irmão. Igual pro jogador de beijo. Ó o pau quebrando, ó o pau quebrando. E eu tô sem dente. Olha a cara. O que aconteceu? Arambi a cadeira, meu irmão. Viado, eu furo, né? O pate-bouco desse tango nele. Viado, ele pulou e vim, eu furo assim, ó, eu vou falar, batendo na minha cara. Olha, não, ó. Nossa, mano. Olha o carro, mano. Já acabou com seu carro. Não vai comer na hora, não. Será que não mancha, não, Léo? Mancha, viado. É uma barraca novinha, acabei de trazer, ganhar ela. Tá até com bode de choro. Eu tô rouco. Mano do céu. Não tem que agritar. Maga aí, viado. Eu dei um pulo. Mano, ele pulou lá de cima, viado. Eu vi ele em mim, viado. Não entendi nada. Não, 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 sai, sai, não, não. Vai amassar o carro. Nossa, mano, vai falar uma coisa. Vai amassar daí. Nossa, amassadinha. Eu atirei até no carro do pezão ali em cima, viado. Ah, viado, eu não fiz nada pra você. Mano. Judei você na mão do Renato. Eu tô com você. Mas, mano, o seu carro, ó. O Gui tava também no alvo, né? O Gui, o Gui colocou postiça no seu carro, viado. O Renato colocou bagul... Ah, é a mão do Renato. Nossa, viado, o Renato fez. Nossa, nossa. Eu tô no Camaro, tá? Eu não vou nem jogar no Camaro, eu tô louco de ficar ali pra dar uns tiros no Camaro. O quê? Tá doido. Eu tô doente, Léo, você não... Não, não, não. Mano, fica bem aqui embaixo, rapidinho. Aí. Não. Caiu na minha cabeça? Caiu. Filho da mãe. Mano, de verdade. Olha isso aqui, rapaz. Ficou lindo, mano. Mas é que você tacou mesmo, assim? Tipo, você tirou? Tirou. Não amassou, não? Hum... Não sei. Eu atirei no chavete, não amassou não, olha lá. Peguei a barraca logo pra proteger o carro, pra ir pras coisas de motocross. Ah, isso jogou toda a barraca. Uhul! É um corno, né? Mano. Cadê o que? Tá comendo água da tinta aqui, ué? Cachorro, não é coisa pra comer isso aí não, fi. Meu Jesus. Não comer não. Não comer não. Não comer não, não comer não. Não é pra comer nesse, né? Mora não. É, é, é. Tinha de boticado. Meu Deus. Renato. Renato. Eu tenho que ir lavar o carro, viu? Oh, é. Eu tenho que lavar o carro? Acabei de chegar aqui, tá quente. Bicho, mas... Grudou, grudar. Então, eu quero falar uma coisa pra você. Ganhei... Te dei um vídeo. Lavei o meu carro depois da trolaje. Não, mas eu já fiz isso quando o Renato jogou... Uhul! Outro vídeo, então. Não, não gravar não. Pode... É só vídeo lavando o carro. Ah, sortei em mim também. Foi sem querer que eu sorteiei. Estourou na minha cara. Vamos lá, vai pegar o coronado. Vamos envelopar já, o caso de ficar cor. Não, não. O coronado tá fazendo outro serviço agora. Não para. Não para mesmo. Olha o vizinho dele. Deixa o vizinho. Atira nele aqui. Não, tira no carro se for atirado. Ô, dá um tiro no vidro, mano. Só pra você ver como que é legal. Sem mancada, mano. Não, não, não. Voa tudo na barraca nova. Olha. É forte pra caramba, mano. Eu acho que deve ter amassado sem querer. Trincou o vidro. Nossa, trincou. Cadê eu? Um monte de agos de cábal no chão aí, ó. Olha os caras tacando merda. Atira nele, atira nele. Tá pegando o carro aqui. Tá pegando o carro aqui. Acabou. Acabou a munição. Tem mais aqui. Se você quiser pegar, pode usar. Ai, meu Deus. Ih, vamos, ele olha. Oi. Mano, eles estão tacando em tudo. Pode tacar aqui. Nossa, deixa o ar. Mano, não dá isso. É, não pode gritar. Vamos lavar ele agora, né, Leo? É, pode lavar. Vídeo, vídeo. Não, então vai lá. Bate. Ó, você dá uma boa dor de dois pés, hein, milha? Bate, eles estão bem no seu ombro. É, olha onde o seu estômago está. Olha onde o meu ombro está. Tem sem ar na hora. Mano, ficou muito épico, viado. Juro. Eu queria tanto fazer uma trollagem, tipo assim... Durou os cantinhos, pegado, de sair nos cantinhos. É, lá dentro. Olha lá, olha. Ó, se tem sorte que eu fechei o seu vidro ainda. Sorte? Estava aberto. Se você tá com lá dentro, nunca mais sai. Nunca mais sai, mesmo. Mano, então é isso, rapaziada. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou dessa trollagem, mano, com a M2 do Renan, vocês pediram demais pra trollar ele. Nossa senhora. Não, o suscrito pediu. Então eu agradei eles, porque eles são a minha família. Mas a guerra não era você, o Renato? E você também. E é nóis, mano. Você fez foto com o negócio que eu fiz de quebrar o vidro, né? É, isso. Nem lembrava, mas foi por isso, então. Mano, foi por isso. Rapaziada, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixa o like. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.